O corticoide é um medicamento utilizado para o tratamento de algumas doenças, principalmente aquelas doenças relacionadas a algum tipo de alteração da regulação do sistema imunológico. Algumas pessoas precisam fazer uso crônico de corticoide, outras pessoas não, às vezes um uso só temporário já é suficiente, e aí então é muito variável a aplicação do corticoide na clínica, a depender dos problemas que a pessoa tem. O corticosteroide, a depender do tempo de uso e a depender da dose usada, ele pode trazer algumas dificuldades imunológicas para o organismo em termos de defesa contra algumas infecções. Então, algumas pessoas que usam corticoide cronicamente e em dose que diminui a resposta imunológica contra algumas infecções, elas ficam com uma preocupação maior em relação à questão da COVID. Nesse caso, o que a gente diz é que a preocupação de quem usa corticoide seria a mesma preocupação de quem usa cloroquina. A sugestão é que entre em contato com o médico, converse com o médico a respeito disso, mas quem precisa de corticoide para manter a saúde normal, não é aconselhável que ela suspenda o uso do medicamento sem orientação médica, porque a suspensão abrupta do corticoide poderá trazer muitos problemas. Pessoas que usam corticoide por tempo prolongado, principalmente, e dose mais alta, a suspensão abrupta pode fazer com que o organismo sinta mal por causa disso. Por quê? O corticoide, na verdade, ele é um tipo de hormônio que é produzido por uma glândula que nós temos em cima do rim. Então, quando nós tomamos o corticoide na forma de medicamento, essa glândula para de produzir o corticoide. E esse corticoide é importante para manter a pressão arterial, manter o equilíbrio hemodinâmico de funcionamento cardiovascular do organismo. O corticoide influencia em algumas funções do rim. Em várias coisas no organismo, o corticoide influencia. Então, quando eu paro de tomar o medicamento abruptamente, a glândula não consegue produzir o corticoide de maneira imediata a ponto de repor aquilo que está faltando no organismo. E aí, se isso acontecer, a pessoa poderá ter problemas clínicos e alguns deles podem ser até graves se houver a suspensão abrupta do corticosteroide. E aí, se o quê? e defender ou HQ? T Valença P stood